Gente, bom dia, tudo bem? Olha, eu fiz um vídeo para mostrar para a Ana Cláudia sobre uma dúvida que ela tinha a respeito de fazer mudinhas, fazer a propagação da peperômia, como eu fiz aqui essa mudinha aqui, através da folha, olha, através da folhinha. Então, eu resolvi fazer um vídeo completo de como eu fiz a propagação dela. É muito simples, tem aí no canal, eu até falei para a pessoa, mas ela disse que ela é nova no canal e que tem muitos vídeos e ela não encontrou. Então, vamos lá, gente. Vou mostrar aqui para vocês, até porque eu amo mostrar isso, porque realmente é uma informação muito interessante, porque essa plantinha, ela tem um precinho salgado, então, se a gente puder fazer propagação dela, de repente, para vender, para doar de presente, a pessoa vai ficar muito feliz em receber um exemplarzinho dessa plantinha, que é a peperômia melancia, que realmente lembra uma melancia. Então, ó, aqui tem uma mudinha dela que eu fiz, que eu mostrei para vocês. Aqui também, olha, junto com essa orquídea, que é a ludízia, não parece, mas é uma orquídea, está cheia de brotinhos novos aqui, tá? E eu vou fazer um vídeo só dela outro dia para vocês. Aqui tem mais. E como é que foi que eu fiz passo a passo, para quem ainda tem dúvida, gente? Olha, ela realmente é muito interessante, porque esse coleus rendado aqui, por exemplo, é uma plantinha que enraiza com muita facilidade na água. Olha, aqui ele está nesse vidrinho de perfume, só que aqui dentro tem água, né? E aí você coloca ele na água e ele enraiza, né? Depois de uns sete dias, mais ou menos, ele enraiza, ele não murcha, ele não acontece nada de tanta facilidade que ele tem de enraizar. Mas não é o caso da peperômia. E a peperômia, né? Ela demora bastante aí para aparecer mudinhas ao lado da planta mãe, né? Aqui, no caso dessa daqui, já está aparecendo uma mudinha ali, de cara, mas não é sempre. E é só uma. Então, o que você vai fazer para propagar ela aí? Às vezes, a folha dela fica feia, né? E você precisa retirar para a sua planta ficar bonita. De repente, corta um pedaço, igual está aqui. Então, você retira essa folha, né? Feia. E é a partir dessa folha que você vai fazer a propagação, fazer uma nova planta dela. Eu vou cortar aqui embaixo. Deixa eu tentar cortar aqui embaixo. Pronto, cortei. E aqui está a folha. A dúvida da Ana Cláudia, que eu já falei no outro vídeo, era que ela tinha uma folha, mas ela não tinha o talinho da folha. Só que a gente não precisa do talo da folha, tá? Claro, se eu quiser plantar ela assim, eu posso também. Posso plantar ela assim. Só que isso vai dar só uma muda. Enquanto que você pode pegar a folhinha, né? Conforme eu já ensinei para vocês, cortar a folhinha, tá? Em duas partes ou mais. Pode ser quatro partes. Por quê? Porque onde é que vai aparecer os brotinhos da peperônia? Ela vai aparecer tanto na frente, quanto no verso da folha, ó. Pode ser atrás, pode ser na frente, ou dos dois lados também. Ela costuma aparecer. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um exemplar aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, olha, apareceu aqui e aqui, ó. Porque esse brotinho aqui já é dessa folha. Já esse daqui teve dois brotinhos dos dois lados. Então, ela dá brotinhos dos dois lados. Essa daqui, por exemplo, deu na frente. E essa daqui, gente, o que que tem de diferente nela? Olha, aqui eu posso cortar ela mais uma vez, tá? Igual tá essa daqui. Mas como assim, marciana? Assim, ó. Você vai cortar ela aqui. Tá meio difícil cortar com a mão só. Peraí que eu vou pausar um pouquinho. Pronto, gente. Fiz o corte aqui, olha. Tá feito o corte. E você pode plantar ela desse jeito aqui, olha. Esse daqui, você faz o plantio assim. Eu vou usar essa colher aqui. Vou abrir um pouquinho a terra aqui, olha. Terra comum de jardim, tá, gente? Mas se tiver aí nutriente nela, claro que a sua plantinha agradece. Você vai fazer o plantio assim, ó. Essa parte que você cortou é a que vai entrar em contato com a terra e é a partir dali, tá, que vai aparecer as mudinhas. É simples assim, muito simples. O que que eu faço agora? Eu vou colocar um pouquinho de água, tá? O meu copinho tá ali, mas eu esqueci de colocar água dentro. Eu vou tirar água daqui desse borrifador, tá? E vou fazer a primeira rega dela aqui, olha. Colocar um pouquinho de água, né? Pra que a plantinha não desidrate e comece a partir daí uma nova muda. Aqui tem esse pedacinho que eu também posso plantar aqui, tá? Quando a mudinha tiver maiorzinha, olha, essa daqui, por exemplo, quebrou a minha cafeteira, né? Ela trincou, então eu plantei aqui uma mudinha já. Quando ela tiver maiorzinha assim, olha o tamanhozinho dessa folhinha. Você passa ela pra uma vasilhinha maior, tá? Então, aqui é só aguardar. Eu posso plantar outra aqui, olha, do outro lado aqui, sem problema nenhum. Então, posso fazer o plantio aqui, tá? Aí você vai me dizer assim, mas Marciana, ali parece que você cortou a metade da folha. É isso mesmo, gente. Você pode plantar a metade assim também, ó, sem problema nenhum, tá? Você pode plantar a metade assim, geralmente aparece mais de um broto. Vai aparecer um broto lá de cá e o outro do lado de cá. Geralmente é o que acontece. E às vezes até do outro lado, mais de dois brotos, na verdade, né? Então, o que que acontece? Você pode plantar ela assim ou você pode cortar ela em mais uma parte aqui de uma folha, você fazer quatro partes. Ao invés de plantar uma única folha assim com o talo. Ok, gente? Gente, então, ó, essa era a dúvida aí da Ana Cláudia, tá? Eu acho que agora eu esclareci bem. Aqui eu tô plantando ela, olha, já faz alguns dias que ela tá aqui neste copinho de descartável, de café lá do meu serviço, que eu trouxe pra reutilizar. E essa daqui provavelmente vai dar certo, tá? Às vezes acontece de uma ou outra murchar, mas essa daqui provavelmente vai dar certo, porque já tem alguns dias que ela tá aqui. Ainda não começou a brotação, demora. Vocês precisam ter paciência aí, tá? Então, assim, às vezes demora um mês. Geralmente é menos, mas às vezes demora um mês. Eu não conheço todas as regiões do Brasil, então, de repente, até a umidade do ar influencia. As plantas são sempre uma surpresa, né? Então, é até isso que torna elas tão interessantes. Ok, gente? Então, ó, espero que vocês tenham gostado aí das dicas que tenha esclarecido e qualquer dúvida. Fala comigo. Fala, Marciana, eu não entendi isso, tá? Marciana, eu gostaria que você explicasse sobre uma outra planta aí, sobre o coleus, sobre, sei lá, a gloxinha. Enfim, vocês é que são meu guia, ok? Então, beijão pra vocês. Se gostou desse vídeo, compartilha ele. E se quiser saber mais coisas, dúvidas, dicas, sugestões, deixe nos comentários. E até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.